Tava gravando lá fora, começou a chover, tive que correr aqui pra dentro e agora eu vou continuar o vídeo, né? O vídeo anterior, se vocês não viram, eu vou deixar no cardzinho aqui em cima. Então, vocês vão ver agora, eu vou falar pra vocês sobre o monóculo, né? Esse monóculo aqui da marca Hongda. Olha que bacana, tá? Vou falar sobre esse monóculo e também vou falar sobre esse par de binóculos, né? Da Celestron, o Up Close 10x50, que eu tanto falo, né? Ah, Richard, é aquele que você fala toda hora que você faz live? Sim, é exatamente esse, né? Esse é um dos equipamentos que eu mais uso. Na verdade, se for pegar de tudo aqui que vocês estão vendo, eu acho que o que eu mais uso mesmo é esse aqui, tá? Vou falar pra vocês também por que isso, né? Por que que eu uso esse equipamento aqui da Celestron? Por que que ele é tão legal? Richard, você tá sendo patrocinado pela Celestron? Não, não é patrocínio. É só porque eu gosto mesmo da marca, porque os equipamentos que eu tenho da Celestron são muito bons. Os outros também são, já vou falar então pra vocês, tá? Primeiro lugar... Richard, vale a pena comprar um monóculo desse aqui, né? Esse da Hongda? Então, em primeiro lugar, vamos ver sobre... Aqui, ele tem... É 16x52, tá? Aqui vocês estão vendo, ó. 16x52. O que que isso significa? Que ele tem um poder de ampliação de 16x e ele tem 52mm de abertura aqui no diâmetro, tá? Esse binóculo aqui, por exemplo, ele tem 50 de diâmetro aqui, né? Na abertura dele. E ele é 10x50, ou seja, ele amplia 10x, esse amplia 16x. Mas por incrível que pareça, eu não sinto falta desse equipamento aqui, tá? Esse equipamento aqui eu não sinto falta. Eu sinto falta desse. Esse aqui eu também uso, mas é um uso mais esporádico. Às vezes, quando eu quero ver alguma coisa, não necessariamente a lua, por exemplo, né? Mas sei lá, alguma coisa na árvore. Uso até mesmo durante o dia esses dois, tá? Eu gosto muito de observar pássaros, essas coisas, então eu uso bastante os dois. Então, esse aqui, ele é legal. A pegada dele é legal. Ele é relativamente barato, tá? Eu fiz uma pesquisa aqui antes de gravar esse vídeo. E eu vi que esse monóculo aqui da Hongda, 16x52, ele tá na faixa de 50 reais, tá? Eu vi em alguns sites, mais ou menos nessa faixa. Então, ele é legal. Richard, eu vou conseguir ver planetas com ele? Eu vou conseguir ver Saturno, os anéis de Saturno, Júpiter? Não. Se você apontar, por exemplo, pra Júpiter com esse monóculo aqui, você vai ver um pontinho amarelo, tá? Você consegue até ver as luas de Júpiter como pontos só. Então, é isso que você vai conseguir enxergar, tá? Eu vou deixar um exemplo também, pra vocês terem uma ideia agora, deve estar passando já, como que é observar Júpiter, por exemplo, ou Saturno com esse monóculo, tá? A Lua já é legal. A Lua a gente consegue ver ali os mares dela, né? Aquelas regiões mais escuras. Então, é bem legal observar a Lua com equipamento que não tem tanto poder de ampliação, tá? Lógico, você não vai conseguir ver aquelas crateras, daquela forma incrível, mas vocês devem estar vendo aqui agora na tela mais ou menos como que é observar a Lua com equipamento desse, tá? Saturno, os anéis de Saturno você vai ver? Também não. Talvez você consiga ver um achatamento, que seria ali o planeta com os anéis. Só que você não consegue definir isso. Você vê alguma coisa um pouco achatada, que é o planeta Saturno com os seus anéis, né? Mas você não consegue definir e identificar os anéis, tá? Também é legal, por exemplo, sei lá, você quer mostrar aqui, sei lá, você quer ver um avião passando, alguma coisa assim, é legal pra uso também durante o dia, né? Ele é bem bacana. A pegada dele é emborrachada, então é legal, não escapa da mão, tem essa coisinha aqui que você prende aqui, ó, pra ter aquela pegada, ele é bem legal. Outra coisa legal é que você consegue firmar o campo de visão, né? Ó, vocês devem estar vendo aqui, ó, tem esses números, ó. Vocês conseguem firmar, firmar não, desculpa, vocês conseguem alterar o campo de visão dele, tá? Então você tem um campo de visão maior e um campo de visão menor, tá bom? Então é bem legal, bem bacana. Vale a pena pelo valor? Vale muito a pena, eu acho bem legal mesmo. Só que como eu disse, você não vai conseguir ver planetas, você não vai conseguir ver assim, você vai ver, né? Claro, Júpiter, Marte e Saturno, a gente vê até mesmo olho nu. Só que a diferença quando você observa com ele, é pouca coisa, claro. Binóculo da Celestron, tá? Esse par de binóculos, né? Ele é o Up Close, olha aqui, ó, Up Close da Celestron, aqui, ó. Ah, peraí, ó. Aqui, ó, Up Close da Celestron. Ele tem um campo de visão de 7 graus, tá aqui. E... aqui, ó, 10 por 50, tá? 10 por 50. Ele é emborrachado, ele é bem pesado, inclusive, ele é bem pesadão. Diferente desse monóculo aqui, né? Esse monóculo, ele já é mais leve. Então, é diferente. Esse aqui, você consegue segurar ali, você não treme nada, né? Esse aqui, por exemplo, quando você vai fazer a observação, já tem um peso maior, você já sente uma vibração ali, né? Deixa eu tirar aqui, ó. Essa proteçãozinha. Pronto. Tá aí. Repara que a lente dele, ó, ela não tem aquele brilho, né? Tem umas lentes meio espelhadas, elas não são indicadas para observação astronômica, tá? Aquela lente espelhada, às vezes, ela pode ajudar, por exemplo, se você estiver observando durante o dia para evitar reflexo do sol. Mas esse aqui, apesar de não ser espelhada, ele é incrível. A qualidade dele de imagem é muito, muito boa mesmo. Então, aqui vocês percebem, né? Outra coisa legal. Ele tem uma movimentação, porque na hora que você vai fazer a observação, às vezes, nem todo mundo tem o olho com a mesma proximidade, né? Então, com esse aqui, você consegue ajustar, ó. Então, se você tem, sei lá, uma criança, vai usar mais assim, né? E aí você consegue ter esse ajuste aqui, tá? Aqui você tem o ajuste do foco. Nessa coisinha aqui que gira, ó. Você vai ajustando o foco, e aí ele... Olha o que acontece quando ajusta o foco. Ó, ele distancia, ou ele se aproxima daqui, tá? Que é para você dar o seu foco para o objeto que você está observando. Richard, vou conseguir ver planetas, Júpiter, Saturno? Também não, né? Você não vai conseguir observar daquela forma. Fica basicamente como um monóculo, tá? Você vai conseguir ver Júpiter como um ponto mais amarelado, consegue ver as luas de Júpiter como pontinhos, né? As quatro luas principais de Júpiter, né? As luas galileanas, você consegue ver como pontinhos. E a lua também é bem legal de observar, mas você vai ver ali os mares e tudo, você não vai conseguir definir aquelas crateras menores, tá? Menores assim, né? Para o nosso ponto de vista daqui, né? Porque, na verdade, elas são grandes pra caramba. Mas você não vai conseguir focar ali, tipo, não vai conseguir dar um zoom incrível numa parte ali. Como eu disse, esse aqui é 10 por 50, ou seja, tem 50 milímetros de abertura aqui, né? 50 milímetros em cada um. E ele consegue ampliar cerca de 10 vezes, tá? É mais ou menos isso. 10 vezes que é o poder de ampliação dele. Não troca, claro. Então é sempre a mesma coisa. Muito legal, muito bacana, como eu disse. É um... De todos esses aqui que vocês estão vendo, né? Telescópio da Celestron, essa lunetinha aqui, que foi meu primeiro equipamento astronômico, eu vou falar sobre ela num outro vídeo. Então eu uso mais esse equipamento aqui do que o telescópio, do que essa lunetinha aqui, que foi minha primeira luneta, né? Uso mais do que o monóculo, porque ele tem um uso bem legal, bem bacana. Richard, se eu comprar, então, um binóculo que é mais do que 10 por 50, sei lá, 20 por 60? Aí você vai precisar de um tripé, porque a vibração dele vai ser tanta, né? Porque o poder de ampliação dele já é maior, então você não vai conseguir segurar, né? Você não vai conseguir manter ali, né? O objeto que você está observando vai vibrar muito. Esse aqui já vibra bastante, porque ele tem um peso, né? O peso dele já é bem legalzinho. Então, às vezes, o que eu faço quando eu observar? Eu apoio o braço em alguma coisa, ali em algum lugar, numa mesa, para não ter essa vibração do peso dele, tá? Indico. Indico muito, só que a diferença de preço entre um e o outro é gigantesca, tá? Esse aqui, como eu disse, ele está na faixa dos 50 reais, 70 reais, mais ou menos. Esse aqui, ele está na faixa de uns 400, 500, 600, já achei até por 700 reais esse par de binóculos aqui da Celestron, tá? Muito vai pela marca também, né? O preço. Como a Celestron é uma das marcas mais conhecidas, né? Para equipamento astronômico, então acaba sendo o preço bem salgado, tá? Mas, claro, super indico, vale muito a pena, mas como eu disse, se você pegar um binóculo com poder de ampliação maior do que esse da Celestron aqui, esse 10 por 50, qualquer par de binóculos, qualquer binóculo que você for comprar que for mais do que 10 por 50, não compre, você vai precisar de um tripé, tá? A não ser que você compre o tripé para ele, tá? E ele tem que ter o suporte para o tripé bonitinho, então você compra o conjunto todo já. Então, vale a pena, vale muito a pena. Um binóculo que tem um poder de ampliação menor do que esse também, aí eu já não aconselho muito. Então, esse seria o ideal, tá? 10 por 50. Vou deixar também mostrando aí na tela como que é, mais ou menos, vamos observar a Lua e o céu aí, né? Com esse binóculo da Celestron, o Up Close, tá? Bom, então é isso, pessoal. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o telescópio e essa luneta, tá? Eu vou explicar a diferença de cada um. Esse aqui é refrator e esse é um refletor. É diferente. Esse aqui, claro, pelo tamanho vocês já percebem que ele tem um poder de ampliação bem menor, mas, mesmo assim, eu vou explicar a diferença de cada um deles e muita gente aí, tipo, pergunta pra mim Ah, Richard, qual telescópio que eu devo comprar? Então, finalmente, eu vou fazer esse vídeo, né? Sobre os telescópios, tá? Já fiz agora sobre monóculo e binóculo, que foram esses dois aqui, né? Monóculo e binóculo. Já expliquei sobre eles, então, pra quem quer adquirir um binóculo, né? Ou um monóculo, já tem aí um vídeo legal aí pra ter como base, né? De qual equipamento adquirir, tá? Inclusive, pra quem tá começando, é isso que eu indico. Monóculo ou binóculo, tá? É o que eu indico pra começar. Pra iniciante, é a melhor coisa que tem. No próximo vídeo, então, eu falo sobre os telescópios, vou explicar a diferença, qual o telescópio melhor pra você, qual o poder de ampliação, o que você consegue ver com cada um deles, tá? Então, antes de sair desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais também, tá? Facebook, Twitter... 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 Twitter, Instagram, os links eu vou deixar num comentário fixado aqui embaixo e quem quiser também apoiar a gente no Apoia-se, o link também vai ficar num comentário fixado aqui embaixo. Inclusive, eu agradeço todos os apoiadores que estão aí apoiando a gente. Muito, muito obrigado mesmo pela ajuda de vocês, tá certo? Conheça o nosso site, a nossa loja, lojagaleriadometeorito.com. Claro, todos os links ficam num comentário fixado aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.